A maior tristeza é você deixar de crer naquilo que um dia você viveu e naquilo que um dia você testemunhou. A incredulidade quer tomar conta das nossas vidas, mas os que têm as promessas vão fechar a boca dos leões, vão subjugar os reinos e vão ter na sua vida a marca daqueles que cumprem as promessas. Por isso, não deixe que a incredulidade inviabilize os seus resultados. Não deixe a contaminação da dúvida, paralise você ou um coração duro impeça que as sementes de Deus possam germinar na sua terra. Faça a sua vida fértil a cada promessa do Senhor, porque Ele tem preparado para você o crer. Tristezas e adversidades vão vir, mas não podem tirar a alegria daquele que crê e do resultado que está acima do céu e da terra, porque a palavra...